Se jogadores bons queres comprar pelo FIFA Coins, vai terás de passar. Utiliza o cupom do canal para mais 8% de coins. Links na descrição. Como é que é pessoal? Aqui eu falo o Bruno e sejam bem-vindos a mais um episódio de FIFA 14 Ultimate Team. E hoje estamos aqui, vamos jogar aqui um joguinho, né pessoal? A quarta divisão. A quarta divisão não está a correr muito bem, para ser sincero. Falta-me 4 jogos e só tenho 3 pontos. E para me manter na divisão, tenho que ganhar mais 11 pontos, pelo menos. Não, pelo menos 7 pontos. 7 pontos são equivalentes a 2 jogos e 1 empate. Então de 4 jogos, eu tenho que ganhar pelo menos 2, empatar 1 ou ganhar 3. E basicamente é isso. Então vamos jogar aqui um joguinho pessoal, vamos tentar nos manter aqui na divisão. Espera aí, eu não quero ir com esta minha equipa. Esta aqui é a minha equipa mista. Eu quero ir com a minha equipa inglesa. Inglesa, onde é que está? Está aqui. Ok. Acho que é a equipa inglesa, que foi a equipa que eu até agora ganhei tudo. Quase tudo. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Play. E vamos lá ver como é que corre pessoal, vamos lá ver como é que corre. Nos últimos jogos tenho tido um pouco de azar, com ressaltos e golos daqueles que vocês sabem. Golos mesmo, aqueles golos noobs mesmo. Mas é, vamos ver a nossa sorte pessoal, pode ser que tenha sorte. Vamos lá, espero aqui por um adversário. Ok, encontramos, nice. Bora lá. Eu escolhi o roupa azul, eu também tenho. Mas ok. Deixa eu ver a equipa dele. Eto, ali em cima. David Luiz. Oscar. É, mais ou menos. Acho que conseguimos ganhar pessoal, acho que conseguimos ganhar. Para ser sincero. Acho que conseguimos ganhar. Ok, bora lá. Já está com o lag ele. Ele está com o lag. Acho que ele está um bocado com o lag, não sei. Mas não interessa, bora. Vamos nos concentrar aqui. Obrigado. Ai, é sério? Conseguimos ganhar a bola, hein? Pegar a bola, Bruno. Ah, fora. Está com bastante lag. Mas ok. Não interessa. Conseguimos jogar assim na mesma. Isso, bom cabeceamento. Bom cabeceamento. Sim, senhor. Ok. Nice. Mas já teve a oportunidade dele. Ó, outra oportunidade. Já está a atacar muito. Já está a pensar que o território é dele. Por isso, vamos tentar aqui atacar rapidamente. Senão... Eu vou dizer que o território é dele. Temos só de guarda-redes que temos. Senão já tínhamos mamado este. Mais um centro. Pronto. Agora é nosso, ok? Dá-me a oportunidade. Ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Dá-me estar aqui com o balde. Bá, vamos jogar. Pessoal, já estou a falar muito. Estou a falar muito. Eu não gosto de falar muito. Porque quando falo muito, o que acontece? Perto. Eu não quero estar a perder isto. Pronto. Pronto. É nosso, é nosso. É nosso. Vamos... Vamos mandar lá para cima. Dá-me a bola a mim. Não vou mamar um golo, já. Ufff. A barra. Esta sentia no comando. Esta sentia, pessoal. Esta aqui foi a barra. Ai, ai, pessoal. Ele está a dominar o jogo. Ele está a dominar a primeira parte. Não estou gostando nada disso. Por isso vamos pegar aqui na bolinha. Está complicado, está complicado. Pronto. Vamos com calma. Respira, Bruno. Respira. Dá a bola ali em baixo. Ok, bora lá. Agora chegou a nossa vez de atacar um bocado também. Porque isto de ele estar sempre a atacar, não estou gostando lá muito. Está para ali para baixo. Vamos marcar aqui um golinho de cabeça. Só mesmo para chamar a atenção. Oh, grande golo, pessoal. Grande golo de Fernando Torres. Não foi de cabeça, mas foi com o pé ou com o joelho. Nem vi. Vamos ver a repetição, pessoal. Vamos ver a repetição. Grande golo, pessoal. Aos 3 minutos. Primeiro ataque, primeiro golo. É mesmo assim que vocês têm que jogar. Oh. Muito épico, pessoal. Muito épico. Grande Franco. Ele já deve estar com rage agora. Mas vamos continuar. Vamos tentar aqui. Segundo ataque, segundo golo. Será? Vamos ver. Vamos ver. Pessoal, grande golo mesmo. A sério. Grande golo. Ok. Obrigado pela bola. Mas não vamos fazer muita festa. Por quê? Porque eu não gosto de fazer festa antes de... Não gosto de botar fogueres antes da festa, né? Quando faço isso, às vezes o que me acontece, ou quase sempre que me acontece, é que eu perco. Chego ao fim e perco. Mais um cruzamento. Mais um. Mais um. Não? Ok. Espera. Ainda temos a bola. Vai. Oh. Grande golo. Torre. É esta aqui que vale 100 mil, pessoal. Vocês disseram que a balia... A balia 100 mil. Grande golo, mano. Está louco? Marquei aos 13 minutos. Marquei aos 17 minutos. Está bem a repetição. Grande golo, pessoal. A sério. Segundo ataque, segundo golo. Lá está. Oh. Grande golo. Nice. Estamos a correr muito bem. 2-0. Boa. Ok. Opa. Obrigado pela bola, amigo. Ah. Pá. Terceiro ataque, terceiro golo, pessoal. Será? Hum. Vamos ver. Vamos ver. Acho que eu estou a pedir um bocado muito. Não sei. Ah, não. 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 Nada, 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 pessoal. Nada, nada. Vamos continuar. Vamos continuar. Não está nada perdido. Aliás, até está tudo ganho. Até agora. Não faça das neiras, Bruno. Ele agora está... Ele agora está... Está a estar rir, pessoal. Ele agora está nervoso. Por causa destes... Destes dois golos seguidos que cometemos. Ok. Bora. Cruza. Se eu entrei, era isso mesmo que eu queria. Era o mesmo que eu queria. Canto. Ok. De cabeça. Fernando Torres, estás aí? Não? Ok. Podia estar, amigo. Ok. Bora. Não. Corre. Pega a bola. Não. Este Fernandinho... Fernanda... Fernanda? É Fernanda que chamas. É um bocado lento. Foi falta? Foi falta. Espero que ele marque agora de cabeça, pessoal. Seria um bocado... Não é? Seria um bocado chum... Ok. Está-se tranquilo, tranquilo. Bola para a frente. Está 2x1 e não está nada ganho, pessoal. Tipo... Foi... Dois ataques e dois golos, mas... Não quer dizer que nós vamos ganhar, ó. Olha ele a dominar. Olha ele a dominar. Pessoal, ele está... Está agressivo agora. Está agressivo. Vamos ter que fazer atenção com ele. Acho que não fiz bem muito ter marcado o segundo golo na primeira parte. Podia ter esperado assim. Depois de 30 e tal minutos. Porque ali depois já se vê a rasca para marcar o segundo. Porque ele vai empatar. Eu estou sentindo que ele vai empatar. E vai ser agora. Vamos ver. Ele vai empatar e vai ser agora. Ah, vejo. Já está lá dentro. Não? Ah, não está. Ok, pessoal. Bora, bola. Bola para a frente. Bota para a frente. Isso. Apanha. Isso. Para cima. Nice, nice. Não percas a bola. Não percas a bola. Não, não. Pega a bola. Ah. Tu és sorte. Tu és sorte. Tu és sorte. Confessa que tu és sorte. Porque foi um grande passe. De um lado ao outro do campo. Não. Corre. Apanha a bola. Isso. Boa. Lá para ver. Foi falta o quê? Senhor árbitro. Mas foi falta o quê? Senhor árbitro. Ele está a tentar atacar muito a baliza. Eu não estou a gostar nada disso. Lá para cima. Boa. Corre agora. Corre. Corre. Tens de correr mais rápido. Tens de correr mais rápido. Assim não dá. Lá para cima. Lá para cima. Ah. Eu estou mesmo a sentir, pessoal. Estou mesmo com aquela sensação que eu vou conseguir empatar ainda antes da primeira parte. Ah, vai ser agora de cabeça. Não? Não. Por acaso, não. Bom sorte. Não. Ixi. Eu tenho sorte que ele... Pessoal, se ele tivesse mandado esta aqui com o efeito, eu já era. Basicamente, eu já tinha mamado aqui o segundo golo. Isso. Lá para cima. Nice. Bom passo. Bom passo. Apanha. Apanha. É isso. Ora árbitro. Isto não é falta, né? Ao bocado foi falta, mas isto não é. Está certo, mano. Está certo. Obrigado. Pela arbitragem épica que estás a dar. Agora não apanho a bola. Ah. Deixe bem. Para ali. Não. Isso. Apanha a bola. Apanha. Vamos para a frente. Vamos marcar aqui o terceiro golo para ficarmos mais tranquilos. Senão eu vou estar aqui a jogar com pressão. Eu não gosto de jogar com pressão. Bora. Marcar aqui o terceiro golo. Muito rápido. Antes da primeira partinha. É agora. É agora. Ai, ai, ai. Apanha. Não brincas muito, amigo. Tu não brincas muito comigo. Porque eu não sou de confiança. Bota para a frente. Não. Não. Opa. Ui. Oh. Marca. Marca. Ai, é sério, meu. Que me deu para marcar aquilo. Que sorte, manos. Já ia aqui o terceiro aqui, ó. Era já o terceiro golinho. Ali andas a primeira parte. Mesmo a bacana. Não. Não vais marcar o segundo, Zé. Pessoal, eu disse que ali ia marcar o segundo. Antes da primeira parte. E olha que eu não... Acho que não errei. Acho que acertei mesmo em cheio. Ali não vai marcar. Oh, ok. Isso. Boa. É agora, é agora, é agora. Lá para baixo, lá para baixo. Corre, corre. Lá para a frente. Não. Já fiz as negras. Não fiz nada, não fiz nada. Tem calma, tem calma. Tem calma que agora eu não posso cruzar. Pós marcar o de cabeça. Não. Não. Complicado, pessoal. Está complicado. Ah, não. É sério que vais apanhar isto? Não, não, não. Não. Pronto, já está lá dentro. Já está lá dentro, meu. Ei, é sério, pessoal. Eu disse que ele ia marcar o segundo. Antes da primeira parte. E marcou mesmo. 2-2. Ok, pessoal. Agora vamos ter que concentrar. Vamos tentar marcar ainda um golinho. Será que não é da? Pois, a fazer estes passos assim, não acredito. Ah. Pronto. Primeira parte, pessoal. 2-2. Marcamos dois grandes golos seguidinhos. Mas também levamos dois golos. Não é, pessoal? Eu disse. Eu faço festa antes de... Eu boto muito foguete antes da festa. Eu tenho que parar de fazer isso. É esse o meu problema. Agora não vou falar tanto, pessoal. Porque eu vou estar mais concentrado. Então, já. Eu acho que vocês percebem isso. Bora. Bora. Não percas a bola. Não percas a bola. Lá para cima. Não, não. Muito fraco. Muito fraco. Não estou a curtir. Não estou a curtir. Para ali. Não. Estes passos, mano. Na sério. Às vezes fazem cada passo os jogadores. Não percebo. Minha. Oh, a sério? Não vais marcar mais um, Zé? Já estava a abusar, assim. Já estava a ser goloso. Admito lá, já estava a ser goloso. Depois não ficas com diabetes. Tu culos isso. Não. Está fora, está fora. Ok. Passar para aqui. Para ali. Bora. Em frente, em frente. Em frente. Ai, 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 ai. Estamos perto, pessoal. Estamos perto. Se eu tivesse passado ali. Vai passar para ali. Já sei. Isso. Para frente. Bota para frente a bola. Senão vais levar um golo, Bruno. Tu vais levar outro golo, Bruno. Olha. Não corre. Não corres, como é preciso, amigo. Não corres. Está complicado, pessoal. Está complicado. Vamos tentar virar o jogo. Senão vou estar a empatar e só vou ganhar um ponto. Ou perder, né? Não ganho nenhum. E esse é que ele passou aqui? Ah, bora, bora. Para frente, para frente, para frente. Ali. Isso. Bota para frente, rapaz. Bota para frente. Cruza lá para baixo. Cabeça. É agora ou nunca? Ai, às vezes tenho marcado isso, meu. Às vezes tenho marcado isso. Eu, nos cruzamentos, não ando com muita sorte. Agora, ultimamente. Não ando com muita sorte mesmo. Bora. Vai. Não. Isso. É agora. Ai, é sério. Ele tem dentro de uns bons defesas. Tem defesas altas. Passar ali para baixo. Já sabia. Tirar a bola. Antes que lhe evitar demais. Ok. Bota para frente. Bora para frente. Bora para frente. Isso. Ai. A sério, meu. Ai. Não, não, não. Não, não, não. Vou levar outro. Já estou a sentir. Já estou a sentir. Quando eu sinto, pessoal. Quando eu sinto é certinho. Já está. Que sorte. Ai, ai. Ok. Bora. Não. Não de cabeça, não. Pessoal, está complicado. Vamos botar a bola lá para frente. Porque isto aqui, nesta zona, está um bocado complicado. Bora. Lá para baixo. Lá para baixo. Rápido. Era logo, meu. Era passar logo. Não era esperar. Espera de quê? Ai. A sério, pessoal. Se eu perder este jogo, eu vou ficar muito ansiado, meu. Marcamos aqueles dois golos espetaculares. E depois, acontece-me isto. Perdemos o jogo ainda. Ui, ui, ui. Olha lá a arriscar. Este homem arrisca muito. Este homem arrisca muito. E não é bom levar outro, pessoal. Não é bom levar outro. Vai ser agora. Querem ver. Ai. A sério. Não falas muito. Falas muito. E ao fim não fazes nada. Vai, vai, vai. Para frente. Isso. É agora. É agora de cabeça. É agora. Por favor. Mano, eles não chegam lá com a cabeça hoje. Não sei porquê. Não. Não, Bruno. Oh. Ok. Fora do jogo. Para aqui. Isso. Bom passo, bom passo. Para aqui. Está lá dentro. Ei. É muita força, Will. É muita força. Agora me deu em pausa o jogo. 76 minutos, pessoal. 76 minutos. Está complicado, pessoal. Está complicado. Bora lá, pessoal. Temos de marcar aqui mais um. Mais um golinho. Bora. Só um. Não peço mais. Só um. Agora vai... Vai... O que é que ele foi fazer, o gajo, meu? Agora pousou isto. Fogo, meu. Azar. Mais 15 segundos. E com sorte, vai acabar a pausa, vai estar a eficá. Mais 10 segundos. Se é que ele faz pausa, nós também fazemos. Ele faz pausa para trocar os jogadores, foi? Low. Ok, bora lá, bora lá. Ele está a FK, pa. Pessoal, eu se pego na bola, eu vou marcar. Ele está a FK, pa. Ei, a sério, mano. Estás a brincar comigo ou o que é? Deixa bem, mano. Deixa bem que continuas. Vamos comer de me amar mais um, é? Vamos ver o que é que isso vai acontecer, por causa dessa atitude que tivesse agora. Uou. Não acredito que isto passou. Não acredito, mano. Ei, não é? Estava a ver. É que ele estava ali a gozar connosco com as pausas e não ia conseguir marcar um gol, mano. Hum. Pessoas com sorte Pessoas com sorte Pessoas com sorte Mas o Bruno fala muito O Bruno marcou aqueles dois gols Pronto, já está tudo ganho Depois o Bruno, olha, acontece isto O que aconteceu? Depois vem estes gays assim com sorte Oish Marca, marca, ah, devia ter marcado isso, meu Agora era o último momento Vou marcar um golo, agora vai fazer Tempo, ó, lá está o gays a brincar Sério, mano, eu até acho que brincam, meu Olha, fora de jogo Enfeita também, agora vou fazer um golinho Para aprender Numericatons Ele ainda vai levar-me de cabeça pessoal Esperem um bocadinho que ele vai levar-me de cabeça Vai ser agora Vejam, curtam Acho que foi o que tocou, não foi? Está lá dentro Toma, chupa Está lá dentro Nani aos 90 minutos Ao menos conseguimos empatar pessoal Eu bem vi que eu ia marcar um golo ainda Toma Até vou deixar a repetição as três ou quatro vezes que tiver Oh, grande golo Toma, está lá dentro Conseguimos empatar Ah, pensava que estava tudo ganho? Ou UFC de Nipo Não sei como é que ele chama-se o gays FC de Nipro Até pensava que estava tudo ganho Não estava, amigo Não estava E se agora não te metes a pau Vais mamar mais um Ah, pois vais Põe-te a brincar muito com a bola 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 Olha, olha, olha Curte, curte Curte, curte Curte este golo Curte este golo Curte este golo Ai Jesus Vem, vem, vem Ainda é nosso Ainda é nossa De cabeça, de cabeça GOLO Toma Toma Ai pessoas estão tudo ganho Não estava, amigo Não estava Mais um de Soares aqui de cabeça Ah, pois é, mano Aqui jogas Aqui jogas Toma Marca agora Marca agora Pessoal Melhor partida de sempre Sem dúvida Melhor partida de sempre Aqui no canal Mas Bruna, calma Calma que ainda tem tempo De marcar mais um Mano, se ela agora marca Eu saio do quarto Não jogo mais isto Não vai mais mais um Com jeitinho, não? Acabou o jogo, pessoal Ganhamos Toma 4-3 Aí 2 a 90 Tinha que ser, pessoal Tinha que ser Muito bom, mano Muito bom Espero que esteja a gravar, mano Senão vou perder aqui um vídeo altamente Muito bom, pessoal Muito bom, olha Uma vitória Agora, se ganharmos mais dois Ainda conseguimos ficar na divisão Ou menos isso Eu quero ficar na divisão Não quero estar a baixar a divisão Mas é só Espero que vocês tenham curtido Pessoal, não esqueçam do like Favorito Que eu acho que mereceu este jogo Então é isso, pessoal Um grande abraço Até a próxima Fiquem bem Amém 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 Amém